E FALA FALA GENTE BOOA FALA MASU AQUI E SEJAM VIVITOS AQUI MAIS UM FUCKING SENSACIO VÍDEO GALERA Dessa vez nesse calor aqui eu to trazendo um vlog pra vocês Tudo fechado aqui em volta pra falar aqui com vocês E bom galera, antes de começar o assunto do vídeo Eu queria falar pra vocês que provavelmente hoje mais cedo Teve um vídeo mostrando a atualização que teve no Rush Tudo que teve de novo Se não teve, vai ter mais tarde às 6 da tarde Se não, ele saiu meio-dia e esse daqui saiu às 6 da tarde Algo assim, algo assim Beleza pessoal? Mas então vamos falar aqui agora do vídeo Que como vocês viram aí em cima mais ou menos no título Vamos jogar junto galera, vamos jogar Rust juntos Vamos fazer um clã aí Pra gente poder tá detonando aí junto Tipo, a galera que me acompanha A gente poder trocar uma ideia, a gente ter uns momentos engraçados E a gente se divertir cara Sai estourando tudo Então, como é que funciona isso daí galera? Primeira coisa que a gente vai fazer pra jogar junto É o seguinte, vocês tem que ter o Rust original na Steam Tudo certinho, beleza? De preferência você ter um microfone Muito de preferência Porque tipo, na hora da comunicação você vai ser essencial E assim, vocês vão baixar um programa que se chama Ride Call Um programa de graça, um programa que vocês encontram Procure aí, deve ter um baixo aqui por exemplo Você vai pegar o programa E na descrição aí vai ter um link, beleza? E nesse link ele vai tá lá com o IP que vocês vão colocar lá do grupo Vocês vão colocar aí dentro desse grupo Vocês vão entrar aí no Ride Call Eu vou tá lá, a gente vai poder conversar por voz Porque pra jogar com voz é melhor O próximo ponto que a gente vai ter aí é que sim O servidor O servidor também tá aí na descrição, entendeu? Eu jogo no League of Rust Brasil Acho que, sabe? Todo mundo sabe, mas o IP tá aí Vocês podem tá participando aí Jogando nesse servidor também Em breve, tipo Dependendo se encher muito, muito Com vocês entrando no servidor Talvez a gente pegue e a gente Coloque mais slots, não sei Eu vou conversar com o pessoal Beleza? Então, pessoal Basicamente Vocês precisam fazer essas paradinhas aí Eu vou entrar sempre no Ride Call Às vezes eu posso tá lá, mas eu não tô respondendo Mas é porque eu tô longe Mas vocês podem mandar mensagem Eu vou tá lá, vou tá respondendo Exceto quando eu tiver em invasão Quando eu tiver em área aberta de no Rust Que essa parada aí Já não dá mesmo pra responder Beleza, pessoal E eu queria agradecer todo esse apoio Que vocês têm me dado É um apoio bem foda mesmo Que vocês têm me dado e muito E... Cara Eu só tinha a agradecer Sério mesmo E acho que a gente jogar junto aí Vai ser uma parada foda A gente vai se conhecer melhor E tal Eu acho que vai ser foda Tá ligado? E também tem o nome do clã, galera O nome do clã Eu tava pensando aqui Que nome a gente podia dar pra um clã E eu tive uma ideia assim Genial assim Tá ligado? A sigla do clã Entendeu? Ela vai ser algo como OFK Entendeu? Que seria tipo Os fucking Sensacionais Killers Ou FSK Sei lá Mas a gente vê aí na hora Seis sugestões Comentem aí, pessoal Qual que é o nome do clã E dos inscritos aqui Do canal Do TheRFM97 Beleza? Então o vídeo de hoje foi isso daí Não se esqueça de passar no outro vídeo lá Pra ver se... O que tem de novo no Rust Que isso daí é bem importante E é isso daí Forte abraço Tudo de bom sempre, galera Até mais Fui!